Ai, 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 tá mó solzão aqui, vamos se refrescar um pouquinho, vamos lá, dar uma deitadinha aqui na lama, pronto, aí ó, perfeito. Vamos dar uns gritos também, porque agora há pouco eu escutei alguns utahaptores aqui do lado, provavelmente eles estão ali no pântano, saboreando alguma carcaça. E olha só isso aqui, caraca velho, encontrei uma planta que é aleatoriamente no meio do nada aqui na estradinha, tudo bem né, vamos continuar correndo aqui, acelerar, dando alguns gritinhos para ver se a gente obtém resposta, eles estavam por aqui mais ou menos, vou adentrar o pântano. Eu só tenho que cuidar para não ser capturado por utahaptores remanescentes, que gostam de caçar outros utahaptores, e também vai que alguns tenotossauros agressivos aparecem por aqui, ou driossauros também. Você tá falando sério? Já que a gente é pequeno, infelizmente a gente, né, é meio fraquinho, então se aparecer algum adulto ou subadulto, ou pelo menos um jovem adultinho, já consegue combater a gente. Ih, a minha camuflagem aqui de lama já tá desaparecendo, mas sem problemas, vamos dar uns gritos a mais aqui, vamos, alguém me responde por favor. Ah, eu acho que eu vou ter que voltar galera. Tá, vamos voltar, vamos naquela pedra, porque vocês sabem que lá é o território dos utahaptores. Eu não queria me aproximar lá, porque mesmo sendo território dos utahaptores, pode ser que tenha, como eu falei antes, alguns utahaptores renegados, aqueles que gostam de caçar outros utahaptores. Então é meio perigoso a gente ir pra lá, mas o que adianta também a gente ficar vagando à toa aí, né, só que eu vou por um caminho diferente. Vou por aqui, ó. Mas, eu não tenho amigos, e eu não vou sair por aí sozinho. Oh, tem um utah aqui mesmo, viu, sabia? Eu sabia que tinha um utah. Tô escutando ele por aqui. Ah, tem que cuidar pra não me afogar aqui, peraí. Caraca, o pântano tá sinistro. Eu vou aproveitar e tomar um pouco de água, porque eu tô precisando mesmo. Fica olhando ao redor aqui, opa. Tá, tá suave. Toma água. Eu escutei o utah, velho. Eles não tão me respondendo. Eu não sei na real se é mais de um até. Não parecia ser, mas eu não tenho certeza. Tá, vamos continuar correndo aqui. Olha aqui, encontrei o utahaptor. Caraca, galera, eu passei do lado dele, basicamente. Vamos saltar aqui, ó. E aí, jovem? Vambora. Vamos acelerar, atravessar pro outro lado. Sabia que tinha um utahaptor aqui? Sabia. Olha só, agora temos o nosso companheirinho ali. Tá atravessando pro outro lado. Vamos juntos. Ainda bem que, por enquanto, não tem os Deino pra capturar a gente na travessia. Imagina. Olha ali o Drill. O cara que tá passando um Drill em alta velocidade ali, ó. Ih, vai pegar o cara. Cuidado, cara. Não. Nossa, atacou. O Drill. Nossa, o Drill eliminou. Eita. Sai, Drill. Caraca, onde é que é? Não, Drill, por favor. Olha, o Drill eliminou o cara, velho. Do meu lado. Opa, 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 opa. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Nossa. Ah, desiei. 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 Corre, corre, corre. Vai. Tô na velocidade. Acelera. Nossa, ele me atacou agressivamente. O cara nem quis saber. Acho que eu consegui escapar. Beleza, consegui escapar. Nossa, eu falei. Eu falei que a gente tinha que se preocupar com o Drill. É verdade. Olha só o que eu encontrei depois de passar por tremendas dificuldades. Um grupo de Uta Raptor. Um grupo de Uta Raptor. Eu já tô também recuperado aqui. Até porque filhote de Uta Raptor recupera rapidamente. E eu comi uma carcassinha, o que me deu uma vantagem também ali. Eu nem preciso me alimentar mais. Quer dizer, tá descendo. Mas por enquanto tá suave. Eu vou ir naquele grupinho ali. Eu espero que eles não sejam hostis. Mandar amizade aqui pra eles. Uns gritinhos e amizade. Tô chegando, galera. Vamos ver. Tem uns aqui, ó. Ó. Mandar amizade aqui. Opa. Mandou amizade. Beleza. Um mandou amizade que eu escutei. Vamos ver. Tem mais dois ali. Eu acho que eles estão caçando. É. Tem ali, ó. O vigilante. E... Caraca, tem uma galera aqui. Agora que eu prestei atenção. Tem pelo menos uns cinco Uta Raptor. No mínimo. Tudo isso? Talvez tenha mais. Porque se eles ficam em silêncio, o nome desaparece. Vamos ver. Ó. Escutei algo aqui do lado. Ó. Tem um aqui me seguindo. E é pequenininho. Caraca, passou correndo. E aí? Tancinha aqui, ó. Vamos ver. Tem comida aqui? Tô precisando, hein. Na verdade, por enquanto, tô de boa. Mas vou precisar. Vou dar uns gritos. Será que eles estão caçando mesmo? Eu não sei. Vai ter algo pra cá? Porque ali já é a barreira. A barreira invisível que proíbe a gente de avançar. Barreira alienígena. E eu sei lá. Eles devem estar caçando mesmo. Patrulhando aqui em volta. Ó. Ali tem um pântano. É outro pântano. Será que tem aqui? Pedrilzinho e outras coisas? Aí, ó. Cheguei aqui no vigilante. Isso aí. Fica vigiando. Que trocadilho ruim. Tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vamos tomar... Já estamos precisando tomar água de novo. E aí. Suavinho. Se bem que a última vez que eu fui tomar água, eu encontrei o Uta e depois ele foi eliminado por um Drill. Um Drill carnívoro. Ih, tem mais um lá, ó. Sabia? Sabia que tinha mais Uta Raptores. Ô, calma aí. Tô contigo aqui, cara. Por favor. Ali, ó. Ali tem o Tenonto. Ah, caraca. Ô, o Tenonto ali. Vambora. Vamos pegar aquele Tenonto. O que eu tô falando, né? Eu sou aqui miniatura. Já saltou pra lá. Vambora. Acelerar. Ah, consegui. Beleza. Eu acho que vamos pegar aquele Tenonto. Ou tô me assustando ele, só. Ali tá ele, ó. Dá uma ameaçadinha. O que eu tô ameaçando, velho? Ameaça aí. Eu acho que vamos derrubar ele. É isso aí. E agora? O que tu vai fazer, Tenonto? Vou dar uma mordida nele aqui, ó. 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 Ah, quase. Passei perto. Eu fiquei com medo de morder e ele dá uma rabada na minha cara e eu voar longe. Beleza! Eu posso voar! Infelizmente o vigilante aqui acabou desistindo. A gente não vai caçar aquele Tenonto, até porque eu acho que o resto do pessoal tá se recuperando. Eu não sei direito o que aconteceu. Mas tô aqui com ele. O bom é que eu já saí aqui um pouco pra patrulhar. O vigilante tá me ensinando, né, a arte de vigiar. De ficar de sentinela aqui no território. É ali, ó. Vamos reagrupar agora. Depois o pessoal, o líder aí, vai decidir o que fazer. Mas por enquanto a gente fica aqui sobre comando dele. Sir, yes, sir! Ih, rapaz, tem um Tenonto filhote aqui, ó. Opa, ele tá aqui, tá ameaçando. Ih, filhote nervoso. Tá aqui no meio, ó. Deu uma mordida já. Caraca, tomei uma. Já deu uma ameaçada. Acho que ele tá correndo ali. Nossa, tomei uma bem legal. Outra mordida. Aí, acho que ele caiu. Aí, ó. Caiu. Beleza. Vamos se alimentar agora. Muito bom. Vamos comer. E aí... Caraca, galera. Sinistro. Nossa, caçada. Primeira caçada aqui no filhotinho. Vamos. Difícil é pegar ele, na real. Ah, obrigado. Valeu. Muito obrigado. Aí. Tá levando agora o filhote que eu cacei. Com tanta dificuldade. Cara, levando na boca sem dificuldade nenhuma. E eu nem consigo carregar o corpo. É muito pesado pra mim. Isso aí. Tá levando lá pros outros agora. Maravilha. Tô junto contigo aqui, cara. Vai levando. Tô atrás de ti aqui, ó. Cara carregando mesmo, ó. Tá nem aí. Maravilha. O bom é que ele leva pros outros também. E eles se alimentam. Eu já tô aqui alimentadão. Tranquilo. Tô numa boa. Isso aí. Vai levando. Tô junto contigo. Pra ficar tranquilo que eu tô atrás. Vamos caminhando devagar também. Porque a gente nunca sabe, né. O que pode encontrar no meio do caminho. Oh, olha aqui, ó. Tem um pouco de lama. Maravilha. Vamos deitar então. Provavelmente ele vai deixar a carcaça... Carcaça adquirindo poder sobrenatural agora. Poderosa. Ela tá se equilibrando pelo rabo. Olha só. Que elegância. Aí, ele pegou já. Beleza. Vambora. Ele acabou de dar um grito aqui pra chamar a atenção dos outros utarraptores. O problema é que eles não estão respondendo. Não, cara. Eu ia comer. Deixa aí. O cara pegou a carcaça aqui, ó. Ah, velho. Só tá levando a carcaça. Não tá deixando comer. Ei, beleza. Eu sei que a gente tem que procurar os nossos familiares. Só que a gente tá perdido aqui. Admita. Admita, vigilante. A gente tá perdido. Tu não sabe pra onde tá indo. Tu tá indo pra lá e pra cá, andando pro lado e pro outro. Tu tá perdido, brother. Pior que nem até eu tô perdido. Nem sei onde é que estão os caras. É, galera. Eu e o vigilante aqui, a gente foi abandonado pela nossa família. Agora estamos aqui solitários como adulto e filhote. Vagando, perambulando nesta imensidão, nesta gigantesca floresta. Vou dar uns gritos aqui, mas a gente não tem sucesso. Nenhuma resposta. Estamos sozinhos aqui. No meio do pântano ainda, abandonado. Aonde tem o local dos perigosos driossauros. Dos perigosos tenontos também. Vou até dar uma dormida aqui agora. Ó, vamos dar uma dormida. Vou dormir aqui. Bem de boa, descansando. Capaz que dormir o quê, galera? Não tem que dormir aqui, não. Porque a gente não dorme. Fica atento. Ó, o nosso líder aqui, o vigilante. É o nosso líder, né? O nosso alfa. Tá procurando aqui, ó. Super atento. Olhando pra todos os lados. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra ser... Parece que achamos alguma coisa ali na frente. Tô indo. Vamos lá. É ali, ó. Será que é um carnívoro? Será que é um herbívoro? Será que é Uta? Será que é tenonto? Não sei. Mas iremos nos aproximar agora para averiguar. Tomara que seja Uta. Assim ele pode se integrar a nós. A um grande grupo. Vou dar um grito aqui, ó. Ó, tá indo lá. Isso aí. Vamos lá, vigilante. Se eu fosse adulto, cara, aí sim. A gente atacava tudo e a todos. Só ia perdoar alguns Uta-aptores. Ia ser tiranas. Até parece, né? Primeira batalha é capaz de desmaiar. Ah, é um tenontinho. É um tenontinho. Vamos pegar esse tenontinho. Vamos pegar. Toma. Mordi. Tenontinho, tô no meio da floresta. Pega o tenontinho. Aí, mordi. Ah, volta aqui, tenontinho. Volta aqui. Usando a floresta ao seu favor? Inteligente, mas não muito eficaz. Aqui, ele tá fugindo. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Foi! Acertei? Ah, peguei. Eliminei. Beleza, tá aqui, ó. Peguei. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Pode comer aí também, Uta-aptor. Tem outro lá. Caraca. Enfim. Vamos se alimentar aqui da carcaça do tenonto que a gente caçou agora. Mais uma caçada épica que a gente conseguiu aqui. Vamos se alimentar. Ó, tá chegando. É um Uta? É um Uta. Uou! Ih, acabou. Desculpa aí, cara. Até vomitei aqui, ó. Que nojo, velho. Vomitei. Ô, o que foi? Manda amizade. Manda amizade pra ele. Vambora. Vamos correr aqui. O legal é que eu ia deixar a carcaça pro vigilante, né? Mas acabou que a carcaça sumiu rapidamente. E a gente tá bem grandinho, ó. Vocês viram o nosso irmãozinho adotado aqui? Bem pequeno. E a gente já tá grandão. É, beleza. Cresce rápido, galera. Cresce rápido. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente deitou aqui um pouquinho pra descansar. Mas agora já estamos recuperados. Vamos seguir adiante aqui rumo ao horizonte. Com o nosso irmãozinho adotado. Fizemos altas caçadas contra os pequenos tenontos. E também conseguimos sobreviver ao ataque do drill. Além também de constituir uma família aqui, né? Não deixa de ser uma família. E, ó. Tá vindo ali, ó. Coitado. O cara é molento, né? Pequenininho ainda. Mas tamo junto. É isso aí, então. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Fui.